Bom dia, cumprimento a todos. Eu vou dar início à apresentação do trabalho realizado por mim, Maria Raquel Duarte. Eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorando Carlos Alberto Pereira e Castro, da Universidade Autônoma de Lisboa. O título do trabalho é Teletrabalho e a Duração do Trabalho, um estudo comparativo entre a legislação brasileira e a legislação portuguesa. O trabalho, ele versa sobre a compreensão do regime de trabalho ligado ao tempo destinado ao exercício do labor pelo empregado, no que tange aos limites ou não da duração de trabalho, esse regime realizado pelo teletrabalho. Então, a gente vive atualmente num complexo de mudanças, né? A sociedade está atravessando mudanças, onde a digitalização das atividades são intensas, a facilidade a dispositivos móveis e, a partir desse momento, nasce um novo mundo do trabalho. Então, basicamente, o nosso trabalho, ele versa sobre o tempo destinado ao labor, nesse regime de teletrabalho e os limites da sua duração, né? Quanto às origens históricas do teletrabalho, existe uma divergência na doutrina quanto à criação exatamente desse teletrabalho, dessa forma de descentralização de atividades laborais. Inicialmente, a doutrina traz, que se iniciou em 1857, né? Através da utilização do telégrafo, por Edgar Thompson. Depois, a doutrina cita também em 1783, mas existe uma, como um marco histórico mesmo, sendo esse, através de Claude Chapey, né? A utilização do teletrabalho, telégrafo sinaleiro, perdão. Mas o nosso trabalho, ele tem um enfoque do teletrabalho realizado na pós-modernidade, né? Onde a gente consta, traz, com uma revolução digital, a criação da internet, computadores, telefones móveis, né? Que é o que liga exatamente o trabalhador, nessa era, ao teletrabalho em si, e essa é a nossa discussão para, com relação ao tempo destinado ao trabalho, né? A definição de teletrabalho, a gente traz a definição de fincato, né? Como qualquer forma de substituição da necessidade de deslocamentos do empregado ao trabalho por meio de uso de tecnologias de informação, né? Então, telefones e computadores, tá? Não existe um consenso doutrinário quanto ao enquadramento do teletrabalho, né? Alguns doutrinadores ocitam como trabalho em domicílio, né? Aquele executado na habitação do empregado, né? Em oficinas de família, por conta da remuneração do empregador, o trabalho externo, mas a parte da nossa doutrina diz que não se enquadra com simônimos, porque ele tem características próprias que o individualizam, né? Então, a principal característica do teletrabalho é a descentralização das atividades desenvolvidas na sede ou estabelecimento empresarial, de maneira que o labor passe a ser desempenhado em um local distinto da sede, né? Do estabelecimento empresarial. Na Itália, a terminologia utilizada, fazendo um paralelo com a nossa legislação de teletrabalho, é Lavoro Agile, né? O conceito e previsão legal na legislação portuguesa tá lá no artigo 185, né? Da carta constitucional portuguesa, tá? Como sendo aquele trabalho prestado em regime de subordinação jurídica do trabalhador ao empregador em local não determinado por este, através de recursos de tecnologia de informação. No Brasil, ele surge o teletrabalho em 2011, através da lei 12551, né? De 2011, que alterou a legislação brasileira, a CLT, no seu artigo 6º, né? Dizendo, ele equipara, né? Os efeitos do teletrabalho aos efeitos dos outros trabalhos relacionados à subordinação jurídica, né? Posteriormente, a reforma trabalhista é que trouxe a definição de teletrabalho, em 2007, onde no artigo 75B da CLT, ele define como sendo a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, né? E nós trazemos, num segundo momento no trabalho, o enfoque do teletrabalho realizado na pandemia, né? A pandemia da Covid-19, ela se... o teletrabalho se fez uma necessidade no mundo, né? E aí o nosso questionamento para com relação à duração do trabalho e o exercício por parte do trabalhador do seu tempo livre, que é um direito fundamental, né? Então, as atividades laborais e domésticas, elas acabaram se misturando e houve realmente um aumento de tempo destinado ao trabalho, né? Então, as dificuldades enfrentadas na pandemia foi a necessidade de adaptação ao trabalho emergencial e remoto por parte do trabalhador, né? O isolamento social, que intensificou níveis de incerteza e estabilidade para com relação ao próprio trabalho, né? E a potencialização da jornada laboral excessiva por parte do trabalhador, né? Então, essas são as minhas considerações e o Carlos Alberto vai passar aos próximos tópicos do trabalho. Obrigada. Bom dia a tutti. Sono Carlos Alberto Pereira de Castro, magistrado da Tribunária Regional de Lavor em Santa Catarina, Brasília, estudante de doutorato, presso-lo à Universidade Autônoma de Lisboa. Que é do permesso de falar em português. Como a professora Maria Raquel já adiantou, nosso trabalho versa, né? Esse estudo versa sobre o teletrabalho e a questão da duração do trabalho e toda a matéria relativa à definição e a adoção de normas específicas no Brasil já foi tratada pela minha antecedente colega de pesquisa. É interessante lembrar que a regulação por lei do tempo dedicado ao trabalho visa assegurar o direito aos períodos de descanso suficientes para manter a agidez física e mental, o lazer e o convívio social. A intensificação do teletrabalho potencializa o risco de cumprimento de jornadas de trabalho excessivos, colocando em risco o direito à desconexão. Seria, então, o teletrabalho uma forma de exercício do labor que impossibilitaria saber a quantidade de horas de trabalho cumprido pelo empregado nesta condição, de modo a liberar o empregador de remunerar o trabalho realizado em jornadas excessivas? O tema de duração do trabalho é daqueles que constam sempre do núcleo essencial das normas de direito de trabalho. A primeira convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, prevê a limitação do trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Vendo a matéria da disciplina legal em Portugal, para fazer, então, a comparação com a legislação brasileira, o Código de Trabalho português, desde 2009, no seu artigo centésimo, sexagésimo nono, estabelece que o trabalhador neste regime, teletrabalho, tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores da empresa com função idêntica, e entre estes direitos, a fixação da duração do trabalho e de períodos de descanso. O Código português passou a conter um artigo centésimo, sexagésimo nono A, desde janeiro de 2022, sobre organização, direção e controlo do trabalho. No parágrafo quinto deste artigo, consta que o controle da prestação do trabalho por parte do empregador deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da transparência, sendo proibido impor a conexão permanente durante a jornada de trabalho por meio de imagem ou som. Também foi inserido neste Código o artigo centésimo, sexagésimo nono B, a fixar deveres especiais ligados ao teletrabalho, entre os quais exabster-se o empregador de contactar o trabalhador no período de descanso. Nota-se, portanto, que Portugal não discrimina em matéria de duração do trabalho o empregado que exerce atividade presencial daquele que está em regime de teletrabalho, inclusive fixando duras penalidades em caso de violação do direito ao lazer e do tempo destinado ao convívio familiar e social. No Brasil, como já dito, a Lei 13.467, de 2017, alterando a consolidação das leis do trabalho, passou a estabelecer regras sobre teletrabalho, nos artigos 75A a 75E, e excluiu da disciplina da duração do trabalho a hipótese de teletrabalho, no artigo 62, inciso terceiro. Este mesmo inciso foi alterado recentemente pela medida provisória 1108, de 25 de março de 2022, para excluir da proteção quanto à duração do trabalho apenas os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa, o que faz admitir, por conseguinte, que pode existir teletrabalho remunerado por tempo, ou seja, por jornada. Há que se perquerir se essas regras encontram alicerce na Constituição brasileira, que dispõe ser direito de todos os trabalhadores à duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A exclusão do empregado brasileiro em regime de teletrabalho da aplicação das regras de proteção no tocante à duração do trabalho e lapsos de descanso deve ser, então, analisada à luz do princípio da isonomia, a nosso ver. Christopher Wolff, professor da Universidade de Dallas, pontifica que a isonomia hoje é vista como igualdade razoável, de modo que a igualdade de tratamento pela ordem jurídica deve prevalecer, salvo se existirem motivos razoáveis para se tratar desigualmente pessoas na mesma situação. Ou seja, a existência de um fator de descrime irrazoável, como também é do magistério do professor Celso Antônio Bandeira de Melo. Ocorre que a lei brasileira mencionada, ou seja, a Lei 13.467 e também a medida provisória n.108, não indicam qualquer descrime que possa justificar a exclusão da incidência das regras sobre duração do trabalho e descanso daquele que exerce o teletrabalho. E ao não impor qualquer limite temporal para o trabalho a ser executado, a tendência é que a carga horária destinada ao labor se estenda, e não o contrário. O teletrabalho, em geral, pode levar a jornadas mais longas e também a trabalhar mais durante a noite em fins de semana, conforme, entre outras, a publicação da OIT, Working Anytime, Anywhere, The Effects of the World of the World. Não se pode deixar de lembrar que há softwares e aplicativos que monitoram com precisão o tempo em que alguém se encontra conectado a uma plataforma, bem como o período em que se realiza a entrada e a saída em um sistema, o login e o off. Logo, há uma possibilidade concreta de controle de jornada. A Cefética, empresa que entrou recentemente no Brasil, trouxe no software Cefética DLP o módulo de monitoramento e análise comportamental, com o qual é possível analisar quem, entre os empregados, está cumprindo os horários. Concluindo, observou-se que no ordenamento português existe regra a exigir e fixar limites para a duração do trabalho e vedar a conexão permanente do empregado em regime de teletrabalho. De outro lado, a normatização brasileira quanto ao teletrabalho parece padecer de vício de inconstitucionalidade, por estabelecer tratamento discriminatório ao empregado submetido a este regime de labor, desprotegendo-o sem que haja qualquer fundamento de razoabilidade. Muito obrigado. Grazie por dar a vossa atenção.